You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound, and when I fall... Oi, gente! Uuuuh! A gente ficou aqui com Carol Pinheiro, essa é linda. Que emoção gravar com você, obrigada. Ai, nossa, que emoção eu gravar com você, tô amando. Gente, gravamos um vídeo pro canal da Carol falando sobre transição capilar. Ela me perguntou tudo. Tudo que ela tinha dúvida. Tudo que uma lisa não sabe, ou seja, tudo sobre transição capilar. E eu tenho algumas seguidoras lisas, então se você aí tá me assistindo, corre pro canal da Carol, gente, sério, ficou super legal. E se você também tá em transição, né, a gente falou sobre várias coisas. E bom, eu faço muitos vídeos sobre cabelo liso, dou muitas dicas, então se você é lisa, corre lá, vamos juntos. É verdade, gente, sério, eu amo o canal da Carol, sou super fã, então tô muito feliz de estar gravando esse vídeo. Ai, que amor, que amor. Hoje nós vamos abrir a necessária uma da outra, entendeu? Essa necessária aqui não é minha. Essa necessária é de uma linda. É minha necessária. Eu tô aqui com a da Carol também, é difícil. Gente, sério. Não faça piada com minhas preciosidades. Tô muito ansiosa pra abrir essa necessária aqui. Mas sabe o que tá pesada? Porque isso é tudo que eu tenho de maquiagem. Ah, sei. Aham, vou acreditar, tá bom. Mas eu tô ansiosa porque eu sempre assisto as suas resenhas, os seus vídeos de maquiagem. E eu sei que você gosta muito de beleza. É, eu sou uma aficionada por beleza, assim. Eu sou jornalista, sempre amei o universo da beleza, assim. Tipo, sempre escrevi sobre isso, apurei coisas sobre isso. E eu continuo fazendo isso agora que eu trabalho na internet, né? Eu trabalhei na Capricho. Lá eu era editora de comportamento, mas sempre estive engedrada no mundo da beleza. E agora eu continuo fazendo isso pra esse trabalho na internet. Então assim, eu leio muito sobre o assunto, pesquiso muito, sei dos produtos, sigo tudo que tem a ver com beleza. Eu acho que eu sou uma boa guru, aquelas bem loucas. Isso é legal porque eu não sou muito ligada com essas coisas. Tipo assim, se eu tenho uma base ali, ficou boa, eu falo, ah, gente, essa é ótima, indico. Eu não entro muito a fundo, igual você gosta de limpar. Tipo assim, eu amo dar dicas, assim. Por exemplo, a gente esses dias tava num encontro da Salon Line, com a embaixadora Salon Line, falando sobre beleza. E eu sei exatamente o que vai funcionar pra pele de cada um. Eu falo, não, você tem que usar a produto tal, vai mudar a sua vida. Geralmente as dicas dão certo. Dão certo. Você fez a maquiagem lá na Stefânia que super deu certo. Pois é, ela ficou lá, a fada rainha. Arrasou. Então vamos lá. Tá, a gente tá viajando, por isso estamos com as roupas necessárias reais. Eu nem olhei antes, hein. Vamos abrir juntas? Vamos, vamos lá. Ai, eu amo fuçar necessário, me dá muita alegria, meu Deus. Vamos ver o que temos. A gente tem um produto igual. Sério, qual? Acha aí, você vai achar, você sabe qual é. Olha aqui. A aguinha da Lix. Quem me recomendou esse produto? Foi eu. Como foi? Conta, conta. Porque eu usei muito essa aguinha na viagem da Disney, que a gente fez com a Salon Line. E ela ficava, como assim, sua maquiagem tá durando o dia inteiro? Gente, gente. Chegava no final do dia, essa menina tava com um iluminador. Aí eu falava, não é possível. Não, mas eu aplico essa aguinha, tipo, antes da maquiagem, no meio da maquiagem, depois da maquiagem. Foi assim que você me ensinou. Três vezes. Antes, durante e depois. Aí você tem a mate. E eu que não gosto de mate, porque tenho a pele muito seca, eu uso aqui, é... Deixar o acabamento mais glow, é. Mas é maravilhosa. Então temos um produto igual. Ai, meu Deus, nunca testei essa base maravilhosa. Não, eu também não. Mas o que acontece... Você ganhou. Eu ganhei. É porque eu estava na casa de Bru Vieira gravando e eu ganhei alguns produtos. Então tem algumas coisas aí que eu não testei, assim. Eu usei essa base uma vez só. Eu gostei. Você gostou? Só que, como eu te falei, eu não sei identificar se a base... Ah, você sabe sim. Se você se olhar no espelho e você pensar automaticamente, meu Deus, como sou gata. Ah, então funcionou. Ah, então arrasou. Ela ficou bem no meu tom, assim, eu gostei. Você deixa os seus pincéis separadinhos? Deixo. Você não, né? Tacou aqui dentro e foi. E eu sempre sei só com pincel. Não, isso daí muda a vida, viu? Boa. Eu coloco eles... Quer ver? Peraí, eu vou te mostrar. Eu coloco eles nesse casezinho aqui, que é de plástico. Aí, o que eu faço? Quando eu chego no hotel, eu faço disso, ó, um porta-pincel. Amei a dica. Não é incrível? Incrível, sério. Funciona muito. Tem vários potinhos desses que servem pra isso. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Esse aqui é da MAC, da marca de maquiagem, mas tem vários. Olha aí. Legal, amei. Aí fica tudo aqui, ó. Não perco o pincel. Porque eu sempre deixo os pincéis misturados. Isso daí faz o quê? Aí estraga as suas cerdas. É verdade. Obrigada pela dica. Você imagina. Eu coloco elas com as coisas aqui do lado. Ai, eu amo esse gloss. Eu tenho. Ele é ótimo. Mas eu não tenho o double. Eu tenho o que é só esse aqui. Só o gloss. Eu não uso muito esse batom, mas ele dura muito. O gloss tá acabando, o batom tá limpo. É, esse aqui é da Kiko. É muito bom. O batom gruda muito. É o mesmo cheiro. Eu tenho esse negocinho aqui. Eu amo pra olheira. Também foi uma dica de Mona. Sim, é ótimo, gente. Sério, fica a dica aí. Profils. Profils Clare anti-olheiras. Eu amo, eu amo. Eu uso todos os dias. Ai, deixa eu ver essa paleta. Ai, essa de blush. Ai, que lindo. Gente, sério que você leva uma paleta de blush inteira, assim? Eu levo um blush o menor possível. Mentira! Você tem um negócio aqui, olha aqui. Não, pera. Ah, não vem não, pra cima de mim. Esse eu ganhei, mas eu levo esse, que daí já é o blush, contorno. Eu uso a sombra pra fazer o côncavo. Não, eu tenho uma paleta de blush. Arrasou. Ai, mas são lindos. É que eu preciso de todos, porque se um dia eu quiser ficar mais, assim, vermelha, tá? Ah, entendi. Se um dia eu quiser ficar mais... Eu preciso, eu vou fazer o quê? Sua justificativa é ótima. É, eu preciso. Meu Deus, temos muitas coisas. Outra paleta, gente do céu. Eu levo uma paleta. Ai, que lindas essas cores. Não, então, é o que eu tô usando aqui. Passa essa aqui, assim, na sua mão. Essa aqui, ó. Essa é brilhosa, tá? Vamos lá. É um sonho. Será que eu consigo mostrar? Ai, Ana Lídia, eu tava louca pra saber que cílios você usa, porque tá muito lindo. Então, esse aqui, ele é bem gigante. Eu tô hipnotizada. E quando você fala, fica assim, ó. Ele é bem grande. Se eu piscar rápido demais, eu saio do lado. É da Kiss New York. É o mesmo, né? Não. Esse aqui é maior que esse. Ele fica mais natural quando você cola. Deixa eu ver. Como você cola o cílio inteiro? Como assim? Porque, assim, vamos lá, vou te explicar. Eu gosto de cortar o cílio na metade e eu uso só aqui no cantinho. Eu não consigo fazer isso. Eu sinto que fica faltando alguma coisa. Mas, então, o que acontece comigo é, quando eu colo o cílio inteiro, essa parte aqui, ó, vai soltando. Será que é meu formato de olho? Eu coloco mais cola nas duas pontinhas. Tenta fazer isso. Acho que talvez... Tá, tá. Vou tentar, vou tentar. Isso é primer? É o quê? Isso é um hidratante com cor. É da Shiseido. E ele é maravilhoso. Você sabe por quê? É um hidratante com cor inteligente. Ele só existe uma tonalidade, mas ele pega o seu tom e... Gente... Quer ver? Passa aí na sua mão. Vamos ver. Eu sou super branquinha, ó. Você é mais bronzeada. Ah, eu peguei muito, né? Não. Vai espalhando. Ah, eu tava com uma sombra aqui, Pé. Ah, é. Deu uma misturada. Não, mas dá pra ver que ele pega um tom, ó. É, ó. Tá vendo? Aí. E ele parece um primer mesmo. De maquiagem, que ele deixa a pele bem. É que usar um hidratante como primer é sempre bom, né? Sim. A maquiagem inteira é um processo, né? Ela começa lá no cuidado de skincare, né? Aí ela passa pros cuidados pré-maquiagem, que incluem hidratação. Quanto mais hidratada a sua pele tiver, melhor a sua base vai ficar. Mais seu corretivo vai durar. Menos vai craquelar. Então, por isso você vai achar esses produtos de cuidado aí também. Entendeu? Isso aqui é o quê? Isso é uma base. É uma base. Spray? Aham. Que funciona? Eu sempre acho que vai sujar tudo. Então, funciona, mas temos uma técnica melhor. Em vez de eu fazer isso aqui, ó. Por que que acontece? Quando você faz isso, pinta a sua boca e pinta a sua sobrancelha. O que que eu faço? Eu pego um pincel e eu passo na cerda do pincel e aí vem aplicando. Entendeu? Isso é legal de fazer até com a base, dependendo da base. É. Pra não correr o espinho de correr. No rosto, vai passando no pincel. Funciona. Funciona super. Amo, amo essa base da Candy Saberenice. Eu amo muito essa base, porque eu acho ela bem levinha. Eu gosto mais dela ainda, porque essa é exatamente a minha cor. Eu acho muito difícil achar uma base. Todos os tons de mulheres. É muito difícil. É difícil. Sempre tem que fazer uma misturinha com um corretivo, sei lá. Que cor é a sua? Cor 9. Eu amo. Deixa eu ver. Mais paletas. Eu tenho uma. Pega a minha da Uda aí. Mas não é essa. Ali, ó. Temos duas paletas da Uda. A minha de metalizados. Minil, eu tô chocada. Você leva muita paleta. Eu acho que esse vídeo não era pra julgar a colega. Não, mas é porque eu sempre acho que vai ocupar muito espaço. Mas eu penso assim, e se eu precisar de um verde? E se eu precisar? E se eu acordar e falar, meu Deus, hoje eu quero passar um tom verde? E se eu não tiver, eu preciso ter. Aí eu boto uma paleta. A minha de metalizados. Nossa, gente, sério? Sério. Pega esse brilho. Sério. Mas eu não tenho essa sua aqui. Queria? Ah, ela é ótima. Porque ela tem uns tons que eu costumo usar. Tons terrosos. Tons terrosos. Mais alaranjados, avermelhados e pro dourado, né? Sim, aham. Carinha de você, né? Eu gosto. Você já usou essa douradona aqui, né? Já. Uhum. Ela é linda, linda, linda. Ela é linda, linda, linda. Queria te maquiar. Ah, posso te maquiar um dia? Pode. Amarei. Ah, esse aqui é o seu contorno. Meu contorno é esse aí. Eu, na verdade, tenho dois produtos de... Dois, Carol? Gente, sem julgamento, né? A gente conversou isso no começo desse vídeo. Deixa eu ver. Ó, eu uso esse quando eu quero um contorno em pó. E eu uso esse aqui, ó, quando eu quero um contorno... Em bastão. Bastão, é. Você costuma fazer os dois? Tipo, o bastão... Quando eu vou viajar e eu vou ter um evento, uma festa, vou tirar foto, que acontece muito, aí eu passo os dois. Primeiro o bastão, depois esse pra durar mais. Ah, entendi. Não tô querendo justificá-lo também da minha necessaire, juro. Mas, por exemplo, a gente tá aqui trabalhando, né? Eu gosto sempre de chegar maquiada nos lugares, porque o processo da maquiagem pra mim... Gente, olha só o que tá acontecendo em minhas mãos. Desculpa, eu precisava mostrar. Tá. O processo de maquiagem pra mim é um processo de autoconhecimento total, assim. E é um processo delicioso pra mim. Você gosta, assim, né? A hora que eu sento e eu tenho as minhas cores pra escolher, as texturas pra me divertir, eu realmente amo esse momento do meu dia. Então, faz parte da minha rotina e é uma das partes mais gostosas do meu dia. Dá pra perceber que você gosta muito. Tipo, assistindo os seus vídeos de maquiagem, você passa todos os detalhes de tudo. Ai, eu amo, gente. É muito legal isso. Ai, amo. Ai, amo. Você gosta desse? Esse eu nunca gostei. Ganhou. Foi um dos que eu ganhei. Nossa, gente, vou lá na casa da Bona Vieira também. Menina, porque era um desafio, eu ganhei o desafio. Você tá brincando? Sério, você vai ver no canal dela. Vou assistir, vou assistir. Tá bom, arrasou. Deixa eu ver essa outra paletinha. Deixa eu ver aqui. Ai, que linda é essa. Essa eu amei, sério. Ai, gente, tô com vergonha da quantidade de paletas que eu tenho. Desculpa, peço perdão. Não, mas elas são lindas. Eu amei essa daqui. São bem os tons que eu gosto. Tá vendo? Exatamente. Olha só como eu sou básica. Peraí, vamos lá. Como eu vou precisar de tudo? Eu tenho três paletas de sombra. Eu não tô conseguindo segurar aqui, gente. Olha, essa daí é quando eu quero ficar o quê? Mais, assim, rosa, uma coisa mais laranja. Essa daqui eu levo porque, assim, tem glitter. Ah, sim. E, tipo assim, eu preciso de maquiagens de sombras com glitter, porque essa aqui não tem. E a outra é metalizado. Tipo assim, e se eu quiser um verde? Temos aqui. Um azul? Temos aqui. Ou seja, as três são muito necessárias. Ou seja, se eu viajar com você, eu não vou levar maquiagem nenhuma, porque você já vai ter tudo. Ah, eu pensei que eu vim aqui só pra ver essa. Ah, essa daqui? É maravilhosa. Olha que linda. Olha lá, olha lá. Passando mal. Não, se a Ju tivesse aqui... Gente, temos Juliana, Jujuba. Vem dar oi, vem dar oi. Passando mal aqui. Ela veio de lá de longe só pra ver a paleta. Não, eu falei, Ana, grava essa daqui, eu quero ver. Pois é, eu acho que se fossem seis duas aqui, ia dar uma tipo... A gente já tá louca, a gente já tá louca. Essa esponja aqui é da onde? É da Kiss. Menina, é muito gostosa. Ela é gostosa. Ela já tá meio úmida, porque eu usei ela... De manhã. Isso, aí ela ainda fica meio úmida. Eu gosto dela. Vou comprar essa aqui. Ela é ótima. Porque, sabe o que eu gostei? Eu uso essa, que é a Beauty Blender. Ela é menor. Mas eu gostei da sua por causa desse chanfrado. Isso aqui pra fazer assim, ó... Eu passo base... Vou comprar. Vou comprar. Talvez não roube a sua. Ela é ótima. Sério, ela é ótima. Eu tô amando. Tá, que mais? Então já ia a sua esponja. Ah, eu uso a mesma cola de cílios que você. Eu amo essa cola, sério. É, essa aqui é daquela marca Duo. E por que é maravilhosa? Por causa desse aplicativo. O aplicador. O aplicativo, não. Oi? Desse app. Desse aplicador, né? Você passa direto no cílio. É ótimo. É fácil de aplicar e ela dura bastante e ela seca rápido. Eu uso esse aqui também. Então você passa, ela secou, você já cola, pronto. O que é isso? Mas Lidia, eu não tô me... Ah, já vou contar. Eu não tô me conformando com os seus pincéis aqui jogados, né, Lidia? Vamos resolver isso, faz um favor. Eu preciso daquele negocinho... Ah, esse aí é um balmezinho. Deixa eu ver, mas eu achei tão lindo. De morango. É porque eu sempre gosto de ter um... Cheiro hidratante. É bom o cheirinho. É de melancia. É, ele é ótimo. Eu sempre gosto de ter um que a boca às vezes tá meio seca e já passa. Então, isso daqui é um óleo. Às vezes a minha pele é seca, conforme eu te falei. Dependendo pra onde eu vou viajar... Por exemplo, antes da gente tá aqui no Rio, eu tava em outro lugar que tava muito frio. Aí só o hidratante não dá conta. Minha pele começa a craquelar. Ela até descasca, assim, sabe? De tanto frio. Então eu trago um óleo, porque é um óleo pré-maquiagem, é um óleo de hidratação do rosto. Ele é um pouco mais power que o hidratante. Esses dias que tava um clima meio seco, até mesmo lá em São Paulo, a minha pele deu uma descamadinha. Eu tinha passado o hidratante. Falei, gente, mas não tava certo. Por quê? Olhinho de hidratação. Funciona muito. É muito bom. Esse aqui é o seu corretivo da vida? É, eu amo esse corretivo. Eu sempre levo ele em viagem. Gente, sabe quando você sabe que um produto é mara? Quando a pessoa te mostra o produto assim, ó. Como? Ah! Tá quase no fim, viu, gente? Aí você sabe que ele é mara. É, eu uso muito. Esse aqui é o Pro Longwear, né? Ele é maravilhoso. Olha a sua cor. Ele gruda, assim. Ele é C30. Ele é C30. Ah, esse é... Nossa, esse é o seu iluminador. Maravilhoso. Deixa eu ver qual é. É um iluminador da Dior. Eu ganhei. Não é belíssimo? Nossa, lindo! Eu falei dele no meu vídeo de favoritos. Não, ele é um sonho. E tem várias tonalidades. Lindo, lindo, lindo. Eu amei esse tom aqui. É um sonho. E essa embalagem, olha. É uma joia. Tem várias coisas na minha necessária que eu já quero te mostrar. Porque tem... Você precisa testar isso! Olha isso. Isso daqui é um produto novo da Make Up For Ever. Que é tipo um lápis, né? Só que é um lápis que você pode usar em todos os lugares do seu rosto. Não é tipo só pra contornar a boca? É pro olho. É pra boca. É pra fazer contorno. Você pode usar como lápis ou como sombra. Dá pra fazer tipo um delineadorzinho, assim. E dá pra você passar. E se você quiser esfumar, você vem com o seu dedinho, porque ele é cremoso. Fica uma sombra. Nossa, tem várias cores, né? Gente, então dá pra ver. Ah, esse aqui dá pra usar também na linha d'água. Na linha d'água. Com esse aqui dá pra fazer uma sombra marronzinha. Dá pra usar de contorno. Dá pra fazer de delineador. Enfim, sério. Batom, batom. Isso é legal, porque eu não tenho muito costume de usar como batom. Lápis como batom. Porque eu acho muito seco. Mas se for mais cremoso, é legal. Então, por isso que eu levo todas as cores. Tá bom, gente. Parei de justificar, entendeu? É isso mesmo. Tá, separei mais algumas coisas que eu quero saber. Máscara de cílios, quem disse Berenice. Então, essa é da quem disse Berenice. E além dela alongar, ela é a prova d'água. Eu não sei você, mas eu amo máscara à prova d'água. Pode procurar. As minhas são a prova d'água, ó. Essa aqui não, porque é nova. Mas, ó, é a prova d'água que eu ganhei. Essa é a prova d'água. Eu acho que máscara à prova d'água não deixa os cílios fazerem isso aqui durante o dia, ó. Sim, e eu, às vezes, a gente, sei lá, chove, ou você coça o olho, ou o olho lacrimédico. Às vezes, meu olho começa a sair uma... Eu também, uso lente de contato. Sim, e o meu olho, às vezes, irrita dependendo da maquiagem. Agora, quem usa máscara à prova d'água tem que ficar ligado por causa do demaquilante. Sim. É mais difícil de tirar. Você vai precisar de um demaquilante bifásico, alguma coisa mais forte. Mas vale a pena. Vale a pena. Já que você vai demaquilar, né, já escolhe um... Eu nunca tive de delineador. Sério? Lá na Disney eu usei muito o delineador. Será que eu não reparei? Eu acho que você não reparou, mas eu usei muito. É, eu não tinha pessoalmente. Teve dia que eu fiz esfumadão, mas teve dia que eu fiz assim... Tá, esse aqui é da Ruby Rose. E a canetinha? Oxe, eu acho que eu peguei errado, viu? Por quê? Não é esse que você usa? Era pra eu ter pegado um da NYX. Mas é bom esse aqui, olha. É, ele é bom. É porque esse, ele não é a prova d'água. E tem um da NYX, que é a prova d'água, que geralmente é o que eu levo... Entendi. ...nas viagens. E isso aqui? Então, esse é um batom novo da Eudora. Não sei se você viu, litinho. Ai, eu ouvi! Menina, ele dá um geladinho a hora que você passa na boca. Sério, depois que a gente terminar o vídeo... Vou passar, vou passar. Teste. Tem de várias cores? Tenho, até coloquei outras cores aí. Ai, jura? Tem algum tipo nude? Tem nude. Ai, para! Cadê esse que você tá usando na boca? Não, não é esse, mas tem aí. É um nude bem... Aquele nude, assim. Pera aí, calma. Yes, achei! É uma sensação muito diferente. Eu nunca tinha passado um batom assim. Não sei se na pele vai dar essa sensação. Que lindo! Você tá sentindo? Tá dando! É muito estranho! É muito estranho! É lindo! Vou comprar. Qual que é essa cor? Eu acho legal pra, sei lá, vai gravar um dia inteiro. Exatamente! Fora aí. Passa um, passa dois. Eudora Lip Tint Nude Studio. Mara! E por último, o que eu achei aqui que eu quero saber, é o pó Instamate. Eu gosto desse pó. Eu acho que ele realmente deixa a pele sequinha. Só que eu tava até comentando com a Ju, eu sinto que quando eu passo ele, ele tipo suaviza a maquiagem. Vamos supor, se eu passei a base e tampou as sardinhas, eu vou até te perguntar por que isso acontece, você sabe? Tá. Aí quando eu aplico ele, meio que as sardinhas começam a aparecer. Então, é porque essa técnica que você tá usando é a Bake It, que é aquela técnica como se você estivesse fazendo um bolo. Vamos supor, você tá ali com a coisa úmida, né? Que é do bolo. Massa! Que é a sua base. Na hora que você coloca o pó, aquilo seca. Acontece isso com a sua maquiagem, é a mesma coisa. Então, o que você tem que fazer? Em vez de usar um pó com cor, que é o seu caso, esse aqui é amarelo, tem que usar um só minuto translúcido. Que daí ele não faz isso, tá? Entendi. Mas assim, e a quantidade de pó? Você aplica com o que o pó? Com o pincel. Vai com a esponjinha. Ah, eu nunca apliquei pó com a esponjinha. Então vai, vai com a esponjinha. Não pode ser a mesma que você usa pra colocar a base, porque senão sua esponja vai começar a ressecar, né? Entendi. Você vai ter que ficar lavando ela sempre e tal. O que eu faço, por exemplo, quando eu tô com uma esponjinha só, é, geralmente em casa eu tenho duas, né? Uma pro produto líquido, uma pro pó. Mas quando eu tô com uma só, eu faço assim. Eu uso a pontinha dela pra o que é molhado e aqui embaixo pro que é o pó. Pra que eu consiga ter as duas texturas, sabe? Entendi. Mas tenta, teste, depois me posta. Inclusive esse pó da Laura Messier. Isso, aham. Ah, é um dos mais famosos, né? Sim, aham. O que acontece? Esse aqui é um pó específico para a região dos olhos. Então, diferente do que a gente usa pro rosto inteiro, ele é pra região dos olhos. Ele faz exatamente isso que eu tô falando do baked. E ele deixa com que essa maquiagem aqui não craquele. Eu não consigo, agora, por exemplo, eu tô porque a gente tava gravando. Mas é muito raro eu usar um corretivo sem isso aqui. Porque eu tenho essas bolsinhas e aí vai acumulando produto. Eu não consigo aplicar corretivo e não passar um pó assim. É difícil, né? Só se for pro dia a dia, uma coisa assim bem rápida. Tipo só um hidratantezinho, esse cream, né? Deixa eu te mostrar. Coisas que eu não vivo sem. Glitters. Então eu sou muito básica, eu só trago dois pra uma viagem. Esse aqui, ó, é um glitter que chama Space Cowboy, que é da Urban Decay. E ele é um glitter, tipo, transparente, assim, ó. É um glitter, tipo, transparente. Então eu taco isso aqui em cima de qualquer cor e ele fica com brilhinho, entendeu? Tipo, mas ele pega a cor que tá no fundo, brilha. É, como ele é, como ele tem a partícula meio transparentinha, vai funcionar com qualquer cor. Ai, que legal. Então se eu tiver que levar um glitter, esse dá. Agora, se eu tiver que levar dois... Eu amo esse produto aqui, eu comprei numa viagem, é de uma... Ai, que lindo. O que é que chama Lime Crime, mas aí é só uma categoria de produtos, que são os glitters molhados. Sério, Validia, fica parada. Eu gosto desses glitters. Seu coração tá pronto pra isso? Não, mas vamos lá. Vamos lá. Eu choro de amor. Olha isso, gente. Ai, ele é lindo. E aí o que acontece? Ele fica, assim, espaçado. Então a ideia é você colocar uma sombra por baixo, tipo essa que você tá usando, e aí aplica ele por cima. Como ele é molhado, é um produto ótimo pra viajar, porque acontece o quê? Não cai, né? Sim. O pó não fica caindo. É um produto molhado, tem um gel. Então é um produto muito bom pra viajar, assim. Eu comprei uns glitters da Estila. São maravilhosos. Exatamente o mesmo... Eu até poderia ter... Por que não tá na sua necessária? Não sei, eu esqueci. E se você precisasse de um brilho? Ah, eu ia pagar e prestar. Tá bom, fechou. Mas é a mesma categoria de produto. É ótimo pra viajar. É, tem várias marcas que tem. Eu acho que Quem Disse Beranice lançou também, não foi? Que a gente ouviu? Quem Disse Beranice lançou também. Eu tenho um deles, lindo. É? Então pronto, olha aí. Ah, e uma coisa que eu levo também, porque sou louca. Tô viajando, né? Tô viajando. Aconteceu de eu querer fazer um olho laranja. Todos os meus pincéis ficaram o quê? Laranjas. O que eu levo? Um lencinho de limpar pincel. Arrasou. Eu tinha um produto que era um spray, e aí você aplicava no pincel e limpava. Ótimo. Eu acho que, por uma necessária de viagem, se você gosta de cores, se você pretende mudar as maquiagens que você vai fazer, é muito legal levar um produtinho assim pra limpar. Então pode ser um sprayzinho, de repente só um lencinho umedecido que você... Já ajuda. É, exatamente, mas eu sempre deixo aqui pra limpar. Legal. É isso. Tem mais algumas coisinhas básicas aqui, gente. Mas a gente teria que ter um vídeo de 5 horas aqui. Mas aqui é mais tipo máscara de cílios. É, é mais do mesmo assim. Delineadoras. Um, dois, três... De repente eu tenho quatro máscaras! Sim! Qual é o meu problema? Também não sei. Mas é porque eu sou louca. Isso aqui é aquela ba... Não, isso aqui... Sabe o que aconteceu? O meu, da NYX, que você me recomendou, tá acabando. Tá quase no fim. E eu não acho pra comprar. Então eu comprei isso daí, enquanto eu tava viajando, porque eu fiquei com medo de acabar. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa marca Rimmel, o Rimmel ficou conhecido por Rimmel por causa dessa marca? É, chama Rimmel London. E você sabe que, assim, quando a gente fala, estou aqui com esse Rimmel, a gente tá falando de uma marca de maquiagem, que é essa aqui, que chama Rimmel London, que não vende no Brasil, mas vende, por exemplo, na Argentina. Vende em alguns países, além dos Estados Unidos e tal. Então, por isso que a categoria de produto é a máscara de cílios. Sim! Rimmel é uma marca, sabe? Quando eu descobri isso, eu fiquei tipo, ah... E aí, de repente, eu recebi de uma loja uma máscara da Rimmel. Aí eu fiquei tipo, será que eu tô usando o Rimmel da Rimmel? Ó, eu já testei várias máscaras de cílios da Rimmel London e eu não gosto. Sério? Paraná! Não, a que eu usei, eu não achei tipo, nada demais, assim. É, então, não é, tipo assim, ah! Porque, né, o produto chama Rimmel. Eu falei, não, esse vai ser o Rimmel. Não, é só o Rimmel. Né? Acho que é isso, é isso? É isso. Posso levar a sua e a minha e levar tudo embora? Caraca! Então, olha, fechou. Eu vou querer fazer uma maquiagem em você um dia. Tá bom, quero. Quero muito. Com muito glitter. Mas eu vou poder usar a cor que eu quiser? Pode, aham. Fechado. Aí um dia eu posso finalizar o seu cabelo, mas ela vai... Não, pode finalizar agora, não sei se você vai... Ana Lídia, coloca pouco produto, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não vou saber lidar, vou pegar o creme. Não! Vocês não sabem o que vai acontecer com o meu cabelo. Ele vai grudar assim, ó. Vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Vamos fazer, vamos tentar. Então é isso, muito obrigada. Obrigada pelo convite, amei. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, se inscreve no canal e corre pro canal da Carol também pra conferir o nosso vídeo e conferir todos os outros vídeos que tem por lá. É isso. Um beijo! Beijo! Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.